E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Ela tava estressada, tava querendo dançar Se esse é o problema, o Dudu vai te ajudar Que é a nova Dudu, junto com o DJ WM Que quando solta do grave, a porrada do baile treme Então menina, vai Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Acho que não tem habilidade, se apoia no joelhinho Sentando, sentando, sentando devagarinho Vem, vem, vem Ela tava estressada, tava querendo dançar Se esse é o problema, o Dudu vai te ajudar Que é a nova Dudu, junto com o DJ WM Que quando solta do grave, a porrada do baile treme Então menina, vai Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Acho que não tem habilidade, se apoia no joelhinho Vem, vem, vem Sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando devagarinho Acho que não tem habilidade, se apoia no joelhinho Sentando, sentando, sentando devagarinho Quando a placa bater no chão, aí tu sobe no quadradinho Vem, vem, vem Vem, vem